Monsenhor João Clá Dias, fundador dos Arautos do Evangelho, foi admitido no cabido liberiano da Basílica Papal de Santa Maria Maior. Monsenhor João Clá foi criado o cônigo honorário desta Basílica Papal por bula do Papa Bento XVI, tendo sido admitido perante o cabido presidido pelo arcipreste o eminentíssimo cardeal Francis Bernard Law, numa solene cerimônia realizada na Capela Esforça. Em seguida, foi celebrada a Santa Missa no altar papal, presidida pelo cardeal Law e concelebrada por Monsenhor João Clá, pelos membros do cabido liberiano e vários sacerdotes. A origem do cabido remonta ao século XII, contando atualmente com 31 cônigos, sete dos quais são honorários. Por tratar-se de uma Basílica Papal, os membros do cabido são criados pelo sumo pontífice, sendo-lhes conferida a dignidade de protonotários apostólicos supranumerários. Santa Maria Maior é uma das quatro Basílicas Papais de Roma, junto com a de São Pedro, São João de Latrão e São Paulo Extra Muros. Nesta Basílica encontram-se expostas à veneração dos fiéis algumas das mais veneráveis relíquias da cristandade, entre elas as tábuas da manjedoura do presépio, em que repousou Jesus Menino na noite de Natal. Uma das interessantes características da Santa Maria Maior é a de ter o campanário mais alto de Roma, com cerca de 75 metros de altura. E hoje é um dia muito importante para nós, com a nome do Padre João, como canônico onorário. Um modo bello de expressão, do vínculo entre Raldi e esta Basílica, porque, como todos sabem, os Raldi têm um grande amor para a Mancunha. E por essa razão, este vínculo oficial, papal, com esta Basílica, esperamos que seja uma riqueza para o Raldi e para a Basílica. Vedo in esta benevolência mostrata do Santo Padre Benedetto XVI verso o vosso Padre Fondatore, vedo innanzitutto uma conferma. C'è já um rapporto com Santa Maria Maior é um rapporto que é nato all'inizio de quando a Associação Raldi do Evangelho recebeu a aprovação pontificada. Uma das mais bellas celebrações são avvenidas a Santa Maria Maior. Da lì, que é estado o germe, é nato já um rapporto que, do 2001 venendo ad hoje, se é sempre mais desenvolvido. Então, vedo uma conferma que o Santo Padre dá de este legame que os Raldi têm voluto sottolinear fin dall'inizio com a Madonna, com a Basílica Mariana, a maior importância de toda a Chiesa Latina. Mas, no mesmo tempo, eu vejo um estimulo, porque quando c'é un dono, c'é un riconoscimento, mas c'é legato anche a um impegno. Vôl dire que questo legame si deve non solo approfondire sempre di più il legame col Papa, con la Chiesa Universale, con la Chiesa de Roma, con esta Basilica in particolare, ma tutto ciò che é la spiritualità degli Raldi del Vangelo dovranno sempre far trasparire questo loro legame singolare con il Santo Padre che passa attraverso questa Basilica di cui il Padre Fondatore é diventato uno dei canonici onorari. Quindi mi pare che sia una conferma, ma sia veramente un grande stimolo ad andare avanti, a sentirci figli della Chiesa, una santa, cattolica, apostolica e romana, perché il romano pontefice ha la sua sede proprio qui a Roma. E allora essere qui nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore vuol dire essere più vicini al cuore della Chiesa e al cuore del Papa. Grazie a tutti.